Na área já tem o Patrick, tem o Abel também, o Endel venceu o lance para cruzar, olha o Abel, é a rede! Gol! O time corria como um diabo. Olha a chegada boa do Inter para fazer o gol, tentativa novamente ali para dentro, Moschini e a rede! Gol! Mas agora tem o ataque do América de Cali, vamos ver a chegada boa por aqui na tentativa do Bergara, é a rede! Gol! Bem o escanteio, buscando justamente ali, um no outro, subiu a bola lá atrás, o gol foi no Abel, é a rede! Gol! Já rolou cobrança do Bergara, é por cima de novo, é a trave, voltou para o Ramos, é a rede! Gol! Bergara, já se pampou ele para aqui, o Marieta e o Moreno entrou sozinho, o Moreno para tentar empatar o jogo, é a rede! Gol! Gol! Moschini limpou a jogada, vem Moschini, pode chutar, chuta Moschini, é a rede! Gol! Gol! Gol!